Fala galera, hoje vamos falar sobre os animais aquáticos, mas antes de tudo, já arrebenta o dedo no like e se inscreve no canal, isso ajuda muito a trazer mais vídeos. Vamos lá para o conteúdo. Não é uma tarefa das mais fáceis fazer uma lista de animais aquáticos para chegar com os principais. Como falamos de animais de diferentes classes e habitats, como mares, rios e lagos, o fator comum entre todos é que são seres vivendo em água na maioria do tempo. Por isso, nem todo animal aquático pode ser classificado como peixe. Pelo contrário, há vários mamíferos, répteis, insetos, anfíbios, moluscos e até aves que vivem locais com água. O ecossistema aquático é bastante rico e cheio de aspectos, sendo que a água não é apenas usada como abrigo e alimento aos animais. Todos são seres belíssimos que formam dentro ou fora d'água, sons que podemos contemplar aqui nesse vídeo. E aí 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 Tchau. 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 Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de arrebentar no like. Comentar. E se inscrever no canal. Isso vai nos ajudar a trazer mais vídeos.